Olha, vamos trazer aqui as principais notícias de hoje. É o Bande Cidade 1ª edição. A presidente do Tribunal Superior Federal, a ministra Carmen Lúcia, visitou hoje o presídio de Piracuara. A visita faz parte de uma série de vistorias a unidades prisionais que ela tem feito desde que assumiu a presidência do STF. Hospitais de clínicas vai reabrir mais de 100 leitos que estavam fechados por falta de funcionários. E ainda a Corpo de Bombeiros divulga uma prévia do número de ocorrências realizadas desde o começo da temporada de verão. Isso e muito mais a partir de agora no Bande Cidade 1ª edição. Em Curitiba, a temperatura é de 20 graus. Já superou a máxima de hoje, que estava prevista também para 20 graus. Temos imagens ao vivo da Avenida João Bétega na região da cidade industrial. Portão, quem sai do portão segue em direção à cidade industrial de Curitiba. O trânsito é tranquilo neste exato momento. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, fez hoje pela manhã uma visita ao presídio de Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com a assessoria da ministra, ela também vai passar no Tribunal de Justiça do Paraná, onde vai falar com os desembargadores. A visita da ministra Carmen Lúcia ao Estado faz parte de uma série de vistorias que ela tem feito desde que assumiu a presidência do STF e também do Conselho Nacional de Justiça. Vamos ver o que o secretário de Segurança Pública do Paraná, Vagrena Mesquita, falou sobre a visita da ministra. Uma visita importantíssima. A ministra acompanhou a Casa de Custódia, nossos presos provisórios. Teve na unidade de progressão, que é uma unidade que 100% dos presos trabalham, estudam. E nós temos um baixíssimo índice de reincidência criminal, ou seja, uma porta de saída adequada do sistema. Então, o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná hoje tem a gestão total dos presos, aquela realidade que nós vemos em outros estados, do crime organizado controlando unidades penais, administrando punições, alimentação dos próprios presos. Isso não existe no Estado do Paraná. O DEPEN administra os presos de maneira adequada. Nós temos projetos de construção de novas unidades, porque o problema que o Estado do Paraná tem é a existência de 9 mil presos em delegacias de polícia. É, esse é o detalhe, né? A ministra, ela chega aqui no Estado do Paraná numa contramão, onde a determinação é que a gente não tenhamos mais presos, né? Em delegacias aqui no Estado do Paraná. E a gente, a todo instante, tem divulgado a chegada de contêineres de shelters em delegacias, como é no primeiro distrito policial, décimo primeiro distrito policial. Esperamos que a visita da ministra possa, pelo menos, mudar este cenário. Deixa eu mudar de assunto. O Hospital de Clínicas vai reabrir mais de 100 leitos, que estavam fechados, por falta de funcionários. Mas outros leitos vão continuar fechados. Detalhes. O Hospital de Clínicas tem ao todo 600 leitos. 250 estão fechados por falta de funcionários. Com a convocação de quase 600 pessoas aprovadas em concurso público, o HC pretende reabrir cerca de 120 leitos entre a UTI, a obstetrícia, a clínica médica e a cirúrgica. Cerca de 50 funcionários já estão trabalhando e passam por um treinamento antes de assumir seus postos de trabalho. Entre os contratados estão quase 150 médicos. São em várias áreas, né? Porque nós temos muitas especialidades dentro do Hospital de Clínicas. Então, elas entendem contratações tanto na atividade médica como na atividade de enfermagem, de fisioterapia. Então, são contratações multiprofissionais, que com isso a gente consegue aumentar toda a produção do hospital, bem como reabertura de mais de 100 leitos. O Hospital de Clínicas é o maior hospital público do Paraná e o terceiro maior do Brasil. Todos os meses são realizadas aqui 30 mil consultas, 1.300 internamentos e cerca de 900 cirurgias. Com mais leitos à disposição, a administração do hospital espera aumentar esses números. Mas a instituição poderia muito mais, já que cerca de 150 leitos continuarão fechados. A intenção é que até o final do ano a gente realmente possa reabrir todos os leitos de estar colocando esse hospital, que é o maior hospital público do Paraná, em condição de atender não só em qualidade, mas em quantidade a toda a população. Uma referência para todo o Brasil. Depois do intervalo, o Corpo de Bombeiros divulga números na Operação Verão. Estamos de volta. Aqui com o Bande Cidade, primeira edição, a temperatura é de 20 graus, temos imagens ao vivo, temos, olha só, região central André de Barros, bem do ladinho ali da Praça Rui Barbosa. Pelo jeito, ainda a pista continua escorregadia, chove ou não chove, vai ser assim ao longo do dia. E um frigorífico clandestino que funcionava em Piracuara foi alvo hoje pela manhã de uma ação da Polícia Militar. No local, foi apreendido aproximadamente meia tonelada de carne, sem comprovação de origem. Os policiais receberam uma denúncia anônima de que a carne de procedência duvidosa estaria sendo comercializada em um bairro da cidade. A carne apreendida e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, lá mesmo na região de Piracuara, região metropolitana. Olha só pelas imagens, uma situação bem lamentável, até porque quem paga o preço de tudo isso é a gente, como consumidor. E o Corpo de Bombeiros divulgou uma prévia do número de ocorrências realizadas desde o começo da temporada de verão no litoral. O número é surpreendente. Mais informações aqui na tela. É a imprudência aliada à ingestão de bebidas alcoólicas que coloca os jovens entre as maiores vítimas de afogamentos desse verão. Desde o começo da temporada, que iniciou no dia 21 de dezembro, a equipe do Corpo de Bombeiros já realizou mais de 15 mil advertências aos banhistas. A movimentação de veranistas no litoral do Paraná aumentou cerca de 30% em comparação com a última temporada de verão. E essa é uma das principais justificativas para o aumento tão expressivo no número de resgates realizados pela equipe de salva-vidas. A nossa orientação é para não entrar e tentar fazer o resgate, porque você pode sim se tornar uma próxima vítima. E se tiver algum objeto flutuante, pode tentar jogar para essa pessoa para que ela permaneça flutuando até a chegada do socorro. Com o maior número de pessoas aproveitando as férias nas praias paranaenses, aumentaram também os casos de crianças perdidas nas faixas de areia. A média, que na última temporada era de 11 crianças perdidas ao dia, saltou para 19, somando mais de 320 casos ao todo desde o início da Operação Verão. A primeira coisa que o banhista deve fazer ao chegar na praia com crianças é ir a um posto de guarda-vidas, já pegar a pulseirinha de identificação, preencher corretamente e lembrar de ficar de olho, seja na água ou seja na areia, criança o tempo inteiro junto do pai ou do responsável. Como falou a capitã, todo cuidado é pouco, principalmente aqueles que abusam ingerindo bebida alcoólica. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixa eu passar a bola aqui já para outro estúdio aqui da Band. Deixa eu falar com o Galo, tem o programa do Galo na Band. Está tudo bem, Galo? Boa tarde para você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.